Você sabe sobre o significado do arco-íris e o motivo pelo qual ele foi criado? Provavelmente esse vídeo não é nada do que você imagina, falarei sobre a criação do arco-íris de fato. Gênesis é uma parte da Bíblia que acho muito interessante e bonita ao mesmo tempo. Após todo o dilúvio, após todas as águas cessarem, após Deus ordenar a Noé que libertasse da arca todos os animais e que povoasse a terra novamente, Deus diz a Noé em Gênesis, capítulo 9, versículos de 9 a 17. Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. E com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu, este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé, e esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Todas as vezes que você ver o lindo arco-íris no céu se lembre do motivo pelo qual Deus o criou, temos uma aliança linda com ele. É mais uma das belas dádivas e criações do Senhor para conosco. Muito obrigado e forte abraço. Igor, canal minimalista.